Olá amigos e amigas, aqui é o Tony Matias e Dorico Alex. Estamos tomando um chopinho e curtindo a boa música. Obrigado a você que acompanha o nosso trabalho, que curte, que compartilhe. É isso aí, inscreva-se também em nosso canal no YouTube, Tony Matias Musical Show. E quem é que nunca teve uma namorada no interior, né? É verdade. Vamos ouvir essa música linda? As mocinhas do interior. Não pode faltar nos bares do Tony Matias. Sou um moço da cidade, mas gosto de namorar. Com as mocinhas do interior, que são lindas de encantar. Seu olhar tem mais ternura, teus beijos tem mais sabor. Eu não desprezo ninguém, mas eu amo e quero bem. As mocinhas do interior. Seja loira ou morena, são bonitas e charmosas Em matéria de amar, são sinceras e carinhosas Qualquer moço se apaixona, fica louco de amor Eu não desprezo ninguém, mas eu amo e quero bem As mocinhas do interior. Elas vêm falar com a gente com jeitinho entabulado Suas palavras são simples, mas são muito educadas Eu moro aqui na cidade, no rádio sou um cantor Eu não desprezo ninguém, mas eu amo e quero bem As mocinhas do interior. As mocinhas do interior. De qualquer jeito são belas, qualquer roupa que ela veste Senta no corpinho dela. As mocinhas da cidade também têm o seu valor Eu não desprezo ninguém, mas eu amo e quero bem As mocinhas do interior. As mocinhas do interior. As mocinhas. As lines. Amém.